Ter ideias. Pesquisar culturas. Imaginar possibilidades. Fazer ciência. Exercer a cidadania. 23ª UFMG Jovem. Podem participar professores e estudantes de escolas públicas e privadas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio do Brasil. Ah, e com um desenho, um texto, um áudio ou um vídeo. Use sua imaginação e criatividade e participe do desafio. Como a ciência, tecnologia, arte e cultura contribuem para o seu exercício da cidadania. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, de forma virtual e com algumas atividades presenciais. Mais informações e inscrições nos projetos no site www.ufmg.br barra ufmgjovem. 23ª UFMG Jovem. Participe! Participe! Realização Universidade Federal de Minas Gerais. Corta! Participe! 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 Tchau.